Comerciantes do bairro do Jacintinho estão preocupados com assaltos constantes na região. E não tem dia, tá? E nem hora para os crimes acontecerem. Nossa equipe de reportagem foi até o local, conversou com os proprietários dos estabelecimentos que relatam que não aguentam mais a insegurança. Vamos saber os detalhes da reportagem dele. WT, William Stavars. Deixa eu ver. As imagens de câmeras de segurança mostram quando um carro vermelho para em frente a um estabelecimento comercial. Em seguida, os criminosos descem do veículo armados e entram na barbearia. No local, eles roubam os pertences de todos os clientes. Logo depois da prática do crime, eles vão embora. A barbearia que foi alvo dos criminosos fica localizada aqui na Rua do Sossego, no Jacintinho. A nossa reportagem conversou com o proprietário do estabelecimento, mas ele não quis gravar entrevista. Ele passou a informação que essa foi a quarta vez que ele foi assaltado. O fato aconteceu no dia 16 desse mês, por volta das 9h20 da noite. Os criminosos levaram quatro celulares e mil reais em dinheiro. A nossa reportagem conversou com outro comerciante aqui na região, que também foi vítima de outros assaltos. Trabalhamos com medo de portão fechado e a insegurança é todos os dias. O policiamento não tem, a gente trata a mercê de tudo de ruim aqui. Então, não é só a primeira vez, já aconteceu várias e muitos comerciantes sendo assaltados. Por mais que coloque câmera, grade na porta do estabelecimento, não tem resolvido muita coisa. Ah, isso aí é só para ter a prevenção, né? Mas, na verdade, a usaria é grande. Você já foi vítima alguma vez? Já, três vezes já. Então, é trabalhar, né? Fazer o quê? Não fazer nada. Olha, nós entramos em contato com a Polícia Militar de Alagoas para saber sobre a falta de policiamento que foi denunciada pelos comerciantes dessa região. Até o momento, nós não recebemos respostas e continua aberto o espaço para que possa ser trazida uma nota, mas rapidamente, então, fechando o cerco. E também peço à população que faça o boletim de ocorrência. Aconteça o que acontecer, denuncie a polícia, faça o boletim de ocorrência, porque é a partir do boletim de ocorrência que as estatísticas para a Polícia Militar traz ações para que ela possa coibir os assaltos e crimes da região, tá? Quem tiver informação pode também ajudar a polícia através do 181, né? E trazer mais detalhes para que a polícia possa prender esses vagabundos que estão agora na cara de pau. Entra em qualquer hora, em qualquer lugar, assalto e sai como se nada estivesse acontecendo. Vamos, se Deus quiser, o finalzinho com eles presos, tá? Tá? Tá?